Fala galera, estou fazendo um vídeo aqui com o celular Parecendo que tem um mal de par com isso aqui, tão temido que está Para ensinar vocês a criar o arquivo multidisc.list de forma correta Esse arquivo vai indicar o PSIO a ordem correta que ele deve ler os discos Quando o jogo tem vários discos, como o caso do nosso Final Fantasy VII São três discos aqui Primeira coisa, no Google Notepad++ Entrou, último release, faz o download Feito o download, abre Notepad++ Vai em configuração, preferências Novo documento, vai em novo documento Marca Windows, marca ANSI Se não tiver dessa forma vai dar bosta E você não vai trocar de jogo na hora que o jogo pedir Não vai trocar de disco na hora que o jogo pedir Beleza Vai na pasta Para ficar correto A grafia está escrita da forma exatamente igual ao arquivo Renomear Copiar 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 Vai aqui e dá Ctrl V Dá outro Ctrl V E o terceiro Ctrl V E a gente só muda aqui para disco 2 E disco 3 Beleza Vamos aqui Salvar Aqui em salvar No tipo No nome Aperta o caps luck aí Multidisc.lst Escrito dessa forma E agora a gente vai botar na pasta do jogo Beleza Na pasta do jogo A gente salva O arquivo Tá tudo aqui Agora é só jogar Para o cartão SD E ligar lá no PSIO E já era Na hora que solicitar a troca de disco Basta retirar e inserir novamente o cartão SD do seu PSIO E a troca será feita